Bem, e a seca prolongada associada à onda de calor que estamos enfrentando e inúmeras queimadas na região, como mostramos no Jornal da Onda de hoje, além de prejudicar a qualidade do ar e ocasionar problemas de saúde, afeta diretamente o agronegócio e o abastecimento de água na cidade. De acordo com Eduardo de Assis, diretor do SAI de Piuí, devido à diminuição da vazão do Ribeirão Araras, Há cerca de um mês, o município já precisou recorrer ao Ribeirão Taboões e ao Rio Piuí para garantir o fornecimento de água para a população de Piuí. Ainda de acordo com Eduardo de Assis, não há risco de falta de água ou desabastecimento. No entanto, ele orientou contra o desperdício e pediu o uso consciente de água por parte da população. A situação está muito complicada, né? Esse calor que abateu sobre a nossa região aqui está muito forte. A secura, a falta de chuva, né? Há muito tempo sem chover, já batendo aí uns quatro meses, né? Então, nós já passamos, começamos a ter dificuldade agora em coletar água bruta para tratamento, né? Eu reforço aí, dizendo à população puiense de que não há possibilidade de falta de água, tá ok? Isso não está descartado. Agora, o que a gente pede é que o cidadão puiense nos ajude economizando, né? Aquela água que é jogada na rua, que é jogada para lavada de calçada, lavagem de área externa, garagem, lavagem de automóveis, né? Que a pessoa economize nesse sentido, para que nos ajude com a água, né? Para que não venha a ter nenhum problema com relação a isso, tá ok? Mas é basicamente isso mesmo, economizando, porque a época nos exige isso, né? Nos pede isso a todos nós, cidadãos, que economizem, tá ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado aí ao pessoal da rádio e a todo cidadão puiense.